Hoje nós iniciamos oficialmente as comemorações dos 40 anos da nossa universidade, da querida Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Uma universidade muito nova que tem uma história curta, de pouco tempo, mas de muito sucesso. Ela foi criada num modelo descentralizado, muito diferente do que nós tínhamos na época, da junção de 15 institutos isolados de ensino superior que existiam na época, com diferentes histórias, numa universidade espalhada por todo o interior do estado de São Paulo. Esse modelo, que foi muito criticado, inclusive, inicialmente, e desacreditado, pelo trabalho profícuo da nossa comunidade, docentes, servidores, técnicos administrativos, alunos, fez com que a Unesp se projetasse e passasse de uma universidade não conhecida, desacreditada, para uma universidade reconhecida e, hoje, muito respeitada. A Unesp é, hoje, entre as universidades com idade de até 40 anos, a primeira no Brasil. Dentre todas as universidades do Brasil, com idades maiores, inclusive, a Unesp é a segunda no país em número de cursos de graduação bem avaliados. É a segunda no país em número de pós-graduação bem avaliados. É uma universidade que tem, hoje, um reconhecimento nacional e internacional. Nós temos convênios em todos os continentes com centenas de universidades importantes do mundo. A universidade na qual nós trabalhamos durante esses 40 anos é motivo de orgulho pelo que ela pôde realizar graças, como eu já disse, às administrações e à comunidade da Unesp, de um trabalho extremamente competente e pôde colocá-la no patamar onde ela se encontra. Nós iniciamos, nessa data, os festejos de 40 anos da nossa universidade com muita honra, com muita satisfação, com muito amor pela nossa instituição. Eu tenho certeza que essas minhas palavras ecoam nas mentes da maioria dos Unespianos. Todo Unespiano que adora essa universidade vai concordar comigo que, apesar do trabalho difícil ao longo desses anos, a Unesp hoje é um sucesso conquistado através dele. Parabéns a todos que contribuíram para esse sucesso. A Unesp é uma universidade reconhecida em todo o estado de São Paulo. A maior prova disso é que todo município, todo prefeito, todos vereadores, deputados, senadores e até o governador, todos gostariam de ter um campus da Unesp em suas cidades. Esta é a prova maior do sucesso da nossa universidade no interior do estado de São Paulo. Hoje nós estamos em 24 municípios com 34 faculdades e a qualidade do nosso ensino, quer seja de graduação, de pós-graduação, continua crescente. A formação dos profissionais nas diferentes carreiras continua sempre garantida em termos de qualidade. Independentemente de crises, a Unesp continua crescendo e crescendo bem, como atesta todo o reconhecimento da comunidade acadêmica do país e fora do país. Eu me lembro muito bem do dia em que a Unesp foi oficialmente criada. Eu era recém-contratado e pude assistir à cerimônia de criação da nossa universidade. O governador era o Paulo Egídio Martins, que, ao colocar que a Unesp seria um modelo diferente de universidade, descentralizado, diferente do que nós tínhamos e temos até hoje da Unicamp e da USP, a Unesp iniciou a sua vida num modelo descentralizado e distribuído por todo o estado de São Paulo. Foi realmente uma mudança de paradigma dentro das características das universidades públicas paulistas. Isso, que, no momento, talvez tenha sido até criticado e não bem entendido, por outro lado, trouxe benefícios muito grandes em termos da inclusão de alunos, porque deu a possibilidade de um aluno distante dos grandes centros poderem cursar, basicamente em sua casa, cursos de excelente qualidade que essa universidade oferece. dando maior possibilidade para que alunos carentes, participantes de escola pública tenham essa possibilidade. E isso ficou muito aumentado quando a Unesp decidiu, com tranquilidade, com respeito, de maneira séria, no seu órgão colegiado máximo, o sistema de cotas, que deverá atingir, em 2018, o porcentual de 50% de alunos da escola pública, sendo que, dentro desse 50%, 35% para pretos, pardos e índios. Dessa forma, essa decisão do nosso órgão colegiado máximo trouxe uma inclusão, tanto a nível social quanto a nível racial. A Unesp é uma universidade nova, é uma universidade ágil, é uma universidade que sabe entender e assimila e vive, que entende os problemas relativos à comunidade. A prova em contexto disso é o cuidado que nós temos com o nosso programa de permanência estudantil, que, nesses últimos anos, tem atribuído bolsas para todos os alunos que têm necessidade de receber essas bolsas, que atendem às características de carência social. Existe uma preocupação da administração dos nossos órgãos colegiados, junto com a coordenadoria de permanência estudantil, no sentido de atender com bolsas, auxílio alimentação, auxílio aluguel, moradias estudantis, restaurantes universitários, nas unidades que mais necessitam desse apoio. A universidade, a Unesp, como universidade descentralizada, evidentemente que ela tem as dificuldades inerentes. Uma dessas dificuldades sempre foi a logística. O espalhamento das nossas unidades, cobrindo todo o estado de São Paulo, faz com que a logística para se realizar reuniões, de contato entre as pessoas, fique mais difícil do que a universidade descentralizada. Outro problema que nós vivenciamos nesses 40 anos foi o problema da comunicação, que hoje está bem resolvida com o contato à distância, com qualidade, que nós já temos hoje através de videoconferência, que nós já usamos de maneira rotineira no dia a dia do nosso trabalho. Por outro lado, gostaria de enfatizar que, apesar dessas dificuldades, nós temos uma grande facilidade, algo que compensa tudo isso. Ou seja, a interação que a nossa universidade tem nas diferentes regiões onde ela está, nos diferentes municípios onde ela se encontra, com a participação dos nossos docentes, dos nossos servidores, em projetos importantes de utilidade pública para o município, em discussões importantes, em comissões que analisam temas importantes para a região, para o Estado e para o país. De forma que essa interação com a comunidade proporciona à Unesp levar informações, levar o conhecimento produzido dentro da universidade e, ao mesmo tempo, aprender muito com a comunidade, num processo de retroalimentação constante, em que a universidade ensina, mas também aprende muito. Um dos aspectos importantes dentro desses 40 anos de vida da nossa universidade, sem dúvida nenhuma, foi o estabelecimento da autonomia. A autonomia proporcionou à universidade cuidar da sua vida dentro de casa, com corresponsabilidade de todos e decisões tomadas dentro dos seus órgãos colegiados. Isso levou a um desenvolvimento muito grande da nossa universidade, porque quem sabe das necessidades da universidade é a própria comunidade da universidade. Um outro aspecto que foi muito importante nesse período, dentre outros, foi o advento do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional. Por quê? Ele trouxe uma mudança de cultura, em que nós destinamos um recurso para as diferentes áreas e com regras em editais específicos, para que as comunidades possam demandar e esses recursos serem utilizados nas diferentes unidades com a mesma condição de igualdade para a busca desses recursos. Acabou aquela história de o diretor com o Pires na mão, com o diretor que tinha maior entrada e maior conhecimento do reitor, que fosse amigo do reitor, teria a possibilidade de angariação de mais recursos. O PDI trouxe uma mudança de cultura no sentido de estabelecer regras de distribuição desses recursos em função da competência, em função das necessidades que as unidades têm. Essa foi uma mudança também importante e é um programa que precisa não só ser mantido, mas também ser complementado na forma do Plano de Desenvolvimento das Unidades junto com o Plano de Desenvolvimento dos Departamentos. O PDU e o PDD. são importantes porque estabelecerão em todos os níveis aonde nós queremos chegar, quais são os pontos fortes de cada unidade e como isso vai ser administrado nos próximos 10 anos. e precisa ter para cada unidade a sua programação dentro do PDU, é o Plano de Desenvolvimento da Unidade, que por sua vez vai estar interligado e formado pelo Plano de Desenvolvimento de cada departamento. Nós estamos muito felizes em termos escolhido esta universidade. Eu vejo o sucesso da Unesp também através do sucesso dos seus alunos egressos. Hoje, nós temos muitos ex-alunos da universidade ocupando cargos de destaque, o que é mais uma prova do sucesso da universidade e da importância da educação no nível superior, formando as pessoas para assumirem responsabilidades em empresas e instituições públicas importantes do nosso país. A universidade prova, mais uma vez com isso, que ela é fundamental para o desenvolvimento do Estado e do país. Parabéns, Unesp, vida longa para a Unesp, obrigado a todos da comunidade que construíram essa história, desde os mais novos que estão adentrando a nossa universidade recentemente até aqueles que vivenciaram, como eu, os 40 anos de vida da nossa universidade. É um orgulho estar falando agora, como reitor, na abertura desta cerimônia que comemora essa data tão importante para a vida da nossa universidade. A universidade é um orgulho estar falando agora,